Opa, tchau, Uriô! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Regiane, meu canal é adoradores do tarô Cigana Maria Rosa. Sejam bem-vindos os inscritos, os não inscritos e os visitantes. Gratidão, 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 meus amores! Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Axé! Vida me surpreenda! Vamos lá, meus amores! Salve, salve, salve! Terça-feira do Ser de Cruz de vocês. Sentimentos, pensamentos e atitudes. Vamos lá ver como esse Ser de Cruz passou o dia de hoje. Gratidão, universo! Vamos lá? Primeiro montinho com o seu Zé Pilintra com Buda Prata e o segundo montinho com sete saias com Buda Dourado. Escolham seus montinhos, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Nós sabemos que é uma leitura coletiva. Não vai ressoar com todo mundo, não vai bater com a historinha de vocês, tá? Com alguns, tá? Porque é uma leitura coletiva. O que não bater, o que não ressoar com a sua historinha, deixe pro amiguinho do lado, de trás de frente, ou, meus amores, deixe na mão da espiritualidade, tá? Por quê? Porque aqui é uma leitura coletiva. Agora, meus amores, se vocês querem uma leitura só com a energia de vocês, minha agenda está fechada, tá? Mas, a partir de dezembro, eu já volto a abrir ela de novo, tá, meus amores? Gratidão, gratidão, gratidão. Vamos lá? Escolheram seus montinhos? Me sigam lá no Instagram, arroba adoradores.taroti, meus amores. Tem um T no final. Vamos lá começar com o seu Zé Penintra. Salve, 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 irmãs Tavarascadá, domancia. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Fale o nome dele, fale o nome dela. Traga essa pessoa aqui pra mesa, meus amores. A energia dele ou dela aqui pra mesa. E vamos saber como é que foi o dia. Pensamentos, sentimentos e atitudes por vocês aqui hoje. Gratidão. Ô, tchau, Oriô. Salve meu povo cigano, salve meu povo da boa fé. Ô, tchau. Quase. A felicidade. Eita. Pessoa totalmente, meus amores. Perdidinha, né? Uma pessoa totalmente perdida. Os caminhos. Tá? Uma pessoa parada. Tá parada. Essa aqui tá parada mesmo, tá? Por causa da âncora ali. A pessoa parada. Uma pessoa lá, a múmia paralítica, no seu sarcófago. Agora não tem, meus amores, nem lesma e nem jabuti pra andar, tá? Essa aqui está totalmente parada. Tá? Pensando, o que que eu faço? Como eu sempre falo pra vocês, meus amores, do céu, não cai bênção. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa seguir. Essa pessoa não quer dar um passo. Ela não quer seguir. Quer ficar parada. Tá? Do céu, meus amores. Só cai granito. Granito não. Granito. Ai. Lá vou eu e meus granitos, né? Minha pessoa se caindo numa pedra de granito na cabeça do céu de cruz de vocês. Eita, lelê. Só cai granito, meus amores. Tá? Do céu, de Deus. Cai granito só. Tá? E essa pessoa parada ali, no meio do caminho. Sabe quando a pessoa tá parada em cima de um muro? Não sabe se olha pra cá, não sabe se olha pra cá. Olha pra frente, olha pra trás. Essa pessoa tá assim hoje. Não sei o que fazer. Totalmente, deve estar com uma labirintite daquelas, tá? Porque deve estar assim, ó, tontinho, ó. Pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, tá? A busca da felicidade e de um amor. Quem era o porto seguro dessa pessoa? Vocês eram o porto seguro dessa pessoa? Se vocês eram o porto seguro dessa pessoa, essa pessoa que tá pensando, tem pensamentos, sentimentos por vocês. Mas as atitudes dele, dela totalmente parada, tá? Uma pessoa, meus amores, que possa ter ido por um outro caminho, tá? Procurando um porto seguro, procurando uma felicidade, uma aliança, tá? Mas o que encontrou lá, não sabe. Não sabe, não sabe o que fazer. Será que eu fiz a coisa certa? Será que eu não fiz a coisa certa? Será que eu fui por um caminho das minhas inconsequências, das minhas atitudes? Essa pessoa tá assim hoje, tá? Pensando, tá? Só que eu não vejo atitudes ainda pra vocês, tá bom? Vamos ver o que que as cartas falam, né? Vamos ver o que que o Sr. Zé Pilintra fala aqui. Vamos lá. Ai, meus amores, olha, isso daqui é um tipo de jogada que eu amo, tá? Uma jogada que não tem uma energia pesada. Porque quando vem o dia de ser de cruz de vocês, eu tenho até medo. Às vezes eu saio daqui até morta, tá? Tá pingando, direto pro banheiro pra tomar o banho de anil. Aqui, olha. Gratidão. Vamos lá. Falei que ela tava em sofrimento. Eu falei. Eu falei pra vocês. Uma pessoa que pode ter... Foi lá pra um caminho, meus amores. Mas, olha. Uma pessoa totalmente parada. Pode estar procurando uma cura das suas inconsequências, das suas imaturidades, das suas ansiedades, das suas impulsividades. Sim. Tá? Só que é uma pessoa, meus amores, vivendo momento a momento. Por quê? Porque a espiritualidade tá derrubando ali. Espiritualidade tá passando. Quando me traz a torre, meus amores, com a ação da espiritualidade, porque olha os raios que vêm aqui, ó. Derrubando a torre. Tá? É espiritualidade trabalhando, tá? É espiritualidade falando. Falando assim. Você quer o seu caminho? Você teve a sua mudança? Agora você colhe. Uma pessoa vivendo momento a momento. Sabe quando a pessoa tá assim... Só por hoje eu faço as coisas? Amanhã é outro dia. Depois é outro dia. Depois é outro dia. Eu ia vivendo de momentos a momentos a vida dela. Por quê? Porque achou que ia ter um controle da mudança dela. Ia ter um controle da vida dela. Só que aqui, meus amores, eu amo uma pessoa totalmente descontrolada. Pessoa parada. Tá? Não tem mais um controle de uma mudança. Não tem mais um controle de uma vida. Mas, ó. Tá procurando uma cura, ó. Espiritualidade tá tentando trabalhar ali. Tá? Aos poucos? Sim. Demora? Sim. Tá? Sim. Eu já vou falando pra vocês. Por quê? Porque a âncora me traz uma carta de lentidão. A dádomancia, meus amores. São cartas... São baralhos do povo... Baralho cigano. Por dados, tá? A temperança. Falei que essa pessoa tá em desequilíbrio. Olha aqui. Tá? Gratidão. Uma pessoa lá, parada no caminho, lá, sabendo. O que que fazer? Esperando espiritualidade, né? Falar, né, meus amores? Mas, como eu falei pra vocês, a pessoa tá parada, né? Tá lá em cima do muro. Olhando pros dois lados, esperando uma bênção chegar, uma bênção cair. Você sabe aquela pessoa que ela é tão lenta que ela tem que ser empurrada pra fazer as coisas? É essa daqui, tá? Pensamentos, sentimentos, a gente já sabe que tem. Atitudes, meus amores, não vejo. Tá? Não vejo. Uma pessoa esperando lá, parada. Quieta. Vamos lá? Salve a Marandragem. Salve o seu Zé Pilintra. Salve o povo do morro. Vamos tirar uma carta aqui da... Do clã... Dos Exus. Seu baralho, seu tranca a rua das almas. Tabuleiro dos reis. Salve, 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 salve. Salve, salve Exu. Exu é Mojubá, Pombogira, Saravá, Exu Mirim é Mojubá. Vamos saber aqui o que os guardiões falam. Já vou tirar as cartas aqui, meus amores. Um recado de Dama da Noite pra vocês também hoje. E um recado do povo cigano. O recado do povo cigano, meus amores, como vocês sabem, tá? É um conselho que serve pra você e serve pro ser as artículos de vocês, tá? Vou colocar pra cá tudo, senão eu me perco aqui. Só um minutinho. Pronto. Vamos lá? Pessoa intermediária, ó. Tá lá com o Zé Bostinha, tá fazendo pior dentro. Aqui, meus amores, quando eu falo pessoa intermediária, tá? A gente pode colocar na situação do ser as artículos de vocês. Pode ser uma terceira pessoa. Pode ser um contato. Pode ser uma outra situação, tá? Financeira. Ou então uma pessoa que tá tentando a vida lá do outro lado de algum jeito, tá? Mas tá totalmente parada na temperança. Um desequilíbrio, não sabendo que caminho ia seguir. Lembra que eu falei pra vocês se a pessoa deve tá com um labirintite? Olha aqui, ó. Boas notícias. Passado a morte de alguém que foi embora. Grande amor. E a separação. Se tiver com o Zé Bostinha e a Ratazana Piorento, vai ter separação lá, tá, meus amores? Qualquer caso aqui, vai ter uma separação. Tá? Por quê? Porque as coisas não tão andando. Notícias breves e o amigo. O amigo o que que é? É a espiritualidade trabalhando, meus amores. É a espiritualidade trabalhando. Essa pessoa pensando muito em vocês, tá? Tem sentimentos? Tem. Pensamentos? Tem. Mas é uma pessoa parada, tá? Uma pessoa esperando uma resolução da espiritualidade. Esperando uma cura, uma mudança, uma transformação na vida dela, na vida dele, tá? Só aí, meus amores, quando tiver essa mudança e essa resposta, é que essa pessoa vai andar. Por quê? Como eu falei pra vocês, a pessoa é tão lenta que tem que ir empurrando ela. Empurrando ela pra felicidade, né? Vamos lá. As bênçãos. Clareza de ideias. Olha isso aqui. Fala pra mim se a espiritualidade não fala. Eita. E as provações. Exu arranca toco. Tá difícil lá, hein? Tá passando por coisas ruins aqui. Não vou falar pra vocês que são coisas boas. São provações da espiritualidade. Aqui se faz, aqui se paga. Tá? Gratidão. Ô Luar, olha, uma pessoa que tá lembrando de vocês, tá? Em momentos que vocês tinham. Uma pessoa que vocês talvez fossem porto a porto seguro dela, tá? E essa pessoa agora, sentindo a falta que vocês fazem, tá? E ó, busca da felicidade. Essa pessoa vai vir atrás? Vai. Mas tá esperando uma resposta do espiritual, tá? E vocês aqui também, tá? Esperando as felicidades de vocês chegarem. O Buquim me traz a felicidade. Me traz alegria, tá? Olha aqui, ó. As duas cartas de Buquim aqui, ó. A felicidade vem pros dois aí. Pra você e pro ser a certicruz de vocês, tá? Deixa a alegria tomar conta de você. Aproveite as oportunidades. De volta aos bons acontecimentos. Compartilhe sua felicidade. Retribua com ações, sentimentos e pensamentos. A felicidade recebida. O ministério da felicidade é a cada dia renascer. Com alegria, otimismo, esperança e amor incondicional. Gratidão, universo. Só que essa pessoa é demorada, tá, meus amores? Vamos lá? Onze letrinhas. Os inscritos novos que estão chegando, as inscritas novas. As letrinhas são as letras iniciais do nome do ser de cruz de vocês. Primeiro nome, sobrenome ou apelido, tá? Pode ter o nome de vocês aqui, letras iniciais e o nome de vocês também. Se não tiver aqui, meus amores, a letrinha não bater com esse jogo, não tem problema, tá? A letrinha é uma complementação. Mas se você viu que tem recadinho aqui pra você, é pra você essa historinha, tá? Agora, se não tiver, solte pro universo. Vamos lá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, mais uma, onze. Letrinha A, letrinha Q, letrinha W, letrinha Z, letrinha K, letrinha F, letrinha X, letrinha D, letrinha C, E, letrinha V e a letrinha C, meus amores. Gratidão, gratidão, gratidão. Beijos pra vocês, meus amores. Vamos lá? Segundo montinho agora de sete saias. Buda dourado. Vamos limpar as energias aqui do primeiro montinho. Ob-Tchau-Riô, salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Montinho dourado de cigana sete saias. Vamos lá? Gratidão, gratidão, gratidão. Fala o nome dele, fala o nome dela. Traga a energia desse ser, essa ser de cruz aqui pra mesa. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Vamos lá? Terça-feira do ser a ser de cruz de vocês. Sentimentos, pensamentos e atitudes. Vamos lá? Ob-Tchau-Riô. Salve, salve, salve. Salve o meu povo cigano. Salve o meu povo da boa fé. Eita. Ó, os ratos. E a cobra. Meus amores, é uma pessoa que possa estar doente. Tá? Hoje ela está doentada. Vocês avisaram essa pessoa que era pra ela procurar um médico, que era pra ela fazer isso, fazer aquilo, então por um ouvido sai pelo outro? Sim. Uma pessoa nos vícios também. Vícios de sexo virtual, vícios de contatinhos, vícios de drogas, vícios de manipulação. Uma pessoa, os ratos me trazem uma energia muito negativa, uma energia muito baixa, um sofrimento pra pessoa. Tá? Uma pessoa que por mais que ela faça, ela não consegue sair dessa situação. E eu sei que aqui vocês deram avisar, porque tem a mensagem aqui. Uma pessoa, vocês avisaram pra ela, olha, toma cuidado. Vai acontecer isso, 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 aquilo. Poxa, sabe, você tá mal, vai procurar um médico. Se cuida. Mas a pessoa não. A pessoa é tão orgulhosa, tão durona, fala, não, não vou. Aqui é vocês. Não importa se é homem, se é mulher, tá? Porque a espiritualidade não tem gênero, tá? Uma pessoa que pode, também me traz traição aqui, tá? Pra essa pessoa. Inveja, praga, mal olhado. Me traz também magias aqui também pra essa pessoa, tá? Uma pessoa cheia de obsessores, energia muito negativa, tá? E essa pessoa aqui, pensando em entrar em contato com vocês, justamente pra falar assim pra vocês. Olha, vocês tinham razão. Vocês estavam certos. Tudo que vocês falaram tá acontecendo. Só que aqui me mostra um orgulho, né? Um orgulho. Eita! Pensamentos, sentimentos por vocês têm. Não vou falar aqui não, tá? Principalmente, na parte sexual também. Tá? Na parte sexual. Uma pessoa, meus amores, que tenta, tenta, tenta mudar, mas não consegue. Ela não tem forças pra sair desse ciclo, sabe? Dessa bola de neve que ela mesmo entrou, tá? Vamos lá. Gratidão. Pessoa que tá pensando muito em vocês, hein? Entrar em contato com vocês, pra falar pra vocês assim. Ó, me ajuda, o que você falou tava certo. Mas a pessoa, por um orgulho, sabe aquele negócio, não vou dar o meu braço a torcer? Eu posso passar por tudo isso, mas ninguém vai ficar sabendo? É essa daqui, tá? É esse daqui. Tá bem? Vou falar pra vocês que não. E é uma pessoa que pode colocar na internet aí que tá bem, que tá feliz, sorriso pra lá, sorriso pra cá, mas não tá não, tá? Outra coisa que eu vejo aqui. A cobra me traz muito veias, tá? Problema de coração aqui, dores de cabeça, veias de cabeça, pernas, tá? Veias, tá? Vamos lá? Uma pessoa que possa estar também com problema na corrente sanguínea aqui, tá, meus amores? Gratidão, universo. Fala, meninas. Fala. Fala. Vamos lá. Apego ao passado. Olha aqui essa pessoa pensando realmente no que vocês falaram, ó. Tá? Uma pessoa apegada a vocês. Uma pessoa que lembra de vocês, tá? Vamos ver aqui se eu vejo a atitude aqui dessa pessoa, tá, meus amores? Porque pensamentos, sentimentos tem aqui, tá? Ó, espiritualidade trabalhando, perguntando pra espiritualidade. A rebeldia, ó. Pessoa querendo chutar o balde. Só que aquele negócio, meus amores, chuta o balde, a água vai cair na própria cabeça e ainda vai ter que limpar toda a sujeira, tá? Uma pessoa que por mais que esteja rebelde ali, por mais que esteja passando por tudo, não vai demonstrar pra vocês, tá? Ó, os amantes, uma pessoa totalmente triangulosa, quartetosa, pode ser triângulos aqui, tá? A espiritualidade, o mestre e as aventuras. Lembra que eu falei pra vocês a que pode ser uma pessoa também, meus amores, pela inconsequência dela com outras pessoas, tá? Os ratos me trazem doença também, né? Já falei, né? Das doenças de via com entesanguínea. Pode trazer doenças transmissíveis sexuais também. Meus amores, as doenças transmissíveis sexuais não é só HIV, sabe? Tem herpes, tem uma coisa, tem outra. É herpes, nem sei se... não sei disso daí. Mas, é alguma coisa. Ferida, dor, não sei, tá? Vucu, vucu. Já vou falar uma coisa pra vocês, tá? Essa pessoa tá pensando muito, muito no vucu, vucu de vocês. Por quê? Porque essa pessoa não está conseguindo ter ereção. Não tá conseguindo ter ereção, não tá conseguindo... Mulher não tá conseguindo... não tendo a libido, não tá. Não tá conseguindo ter vucu, vucu aqui, tá? Por quê? Se pode estar doente, sim. Se está com um problema de coração, que nem eu falei pra vocês, o coração não bombeia direito, meus amores. Uma pessoa que vive cansada. Vive cansada. Mas é uma pessoa que vocês avisaram pra ela, só que ela não ouviu. Entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Olha aqui a pessoa. Na... a energia aqui, ó. A lua. Uma pessoa não tá bem. Tá triste, tá melancólica. Uma pessoa que tá sem esperança. Sem esperança da vida. Por quê? Porque sabe das suas consequências, suas atitudes imaturas. Sua... uma pessoa totalmente imatura na vida. Uma pessoa totalmente ansiosa, impulsiva. E vai fazendo a bola de neve aqui, tá? Gratidão. Uma pessoa que tá pensando em entrar em contato com vocês pra contar isso aqui, tá? Mas o orgulho não deixa, tá, meus amores? O orgulho não deixa. Gratidão. Se tá com um Zé Bostinha Ratazana Piolenta aqui, meus amores, já vou falando pra vocês. Vucu, vucu não tem, tá? Vucu, vucu não tá tendo aqui. Uma que a pessoa não tá bem psicologicamente. Então, o psicológico já não faz mais nada aqui, né? Vamos lá. Sete saias. Laroiê. Salve, moça bonita. Salve, salve, salve. Exu e mojubá, pombogira, saravá. Exu, mirim e mojubá. Vamos lá. Vou pegar os guardiões aqui. Nossa, é tão bom quando não me saem os ursos aqui e daquelas energias tão ruins deles. Sabe, não fica uma... Um jogo... Porque quando eu pareço narcisista aqui, o jogo fica pesado, sabe, meus amores? Fica... Fica um jogo cansativo. Por causa das energias deles é tão ruim. Fica um jogo cansativo. Vamos lá. Gratidão. Salve, salve, salve. Ó, viagens ou mudança de vida. Ó aqui. Morte ou alguém que foi embora. Ó, essa pessoa aqui pensando na mudança de vida que ela teve. Casamento feliz. Era feliz e não sabia. Espiritualidade menor. Perigos no caminho de dificuldades. Ó lá, o rato, meus amores. Boas notícias pela porta da rua. Uma pessoa que tinha tudo com vocês, mas não soube dar valor. Quis uma mudança de vida. Quis ir lá no triângulo com seus contatinhos, na impulsividade. Sabe? Uma pessoa que possa estar doente agora. Mas essa pessoa louca pra chegar pra vocês pra contar. Só que o orgulho aqui não deixa. Trazendo perigos no caminho de dificuldades. Olha. Tá? Vamos lá. Em casa no íntimo. Olha só aqui, meus amores. Vocês acham que essa pessoa tá bem? Vocês acham que essa pessoa tá tendo um vucu-vucu com alguém? Não. Iexu, tiriri, o amigo. Vocês foram amigo dessa pessoa. Além, amigo ou amiga. Além de vocês amarem, vocês darem tudo, ser de porto seguro, não sei o que dessa pessoa. O amigo também, tá? Vocês foram bem mais que amigos. Quiseram ajudar. Só que essa pessoa não quis ouvir. Gratidão. Iexu aqui só confirmando, tá? Ó. O bilhete. Vocês acham que essa pessoa não quer mandar bilhete pra vocês? Vocês acham que essa pessoa não vai mandar mensagem? Vai mandar mensagem sim, meus amores. Aqui só passar por cima do orgulho dela, né? Negócio aqui é feio. Desequilíbrio, tá? Desequilíbrio, tá? Os peixes me traz um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio financeiro também, tá? Mas me traz uma movimentação lenta, tá? Essa pessoa possa entrar em contato com vocês? Pode. Mas vai ter que abaixar a crista pra entrar em contato com vocês. Enfiar o rabinho no meio da perna e colocar assim. Ela e ele tinham razão. Vocês tinham razão do que estava acontecendo, tá? Quando impera um dinheiro, progresso, abundância, há o perigo e desconectarmos com o equilíbrio e nos tornarmos escravos da fama, do consumismo, do egoísmo, do apego, esquecendo os verdadeiros valores da felicidade. Ó o apego. Para o alicerce da felicidade é importante estar atento para que você está fazendo com o seu progresso. Meus amores, essa pessoa vai voltar pra vocês? Vai. Lentamente. Meus amores, isso não é pra todo mundo. Não é pra todo mundo que é uma leitura coletiva. Aí vocês pegam e colocam lá nos comentários. Ah, não veio até agora. Ah, não sei o que lá. Ah, não sei o que lá. Ah, não quero mais. Espiritualidade, manda embora. Calma. Você não quer? Solta pra espiritualidade. Mas que essa pessoa tá doente, tá ruim, tá no desequilíbrio emocional? Tá. Tá doente, sim. Essa pessoa possa voltar pra vocês pra falar, olha, vocês tinham... Pode voltar como amigo pra vocês. Ó, vocês tinham razão do que aconteceu. Parabéns, vocês tinham razão. Mas o orgulho e o orgulho dela é tanto que não consegue falar isso pra vocês. E tá na merda que tá. Gratidão. Vamos lá? Deixa eu tirar as letrinhas daqui de baixo. Onze letrinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Letrinha S. Ah, contrário. Letrinha T. Letrinha Y. Letrinha G. Letrinha H. Letrinha J. Letrinha W. Letrinha F. Letrinha Z. Letrinha C. E letrinha X. Beijo, meus amores. Fiquem com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão. Você chegou aqui agora, espiritualidade. Tenho um recado pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal. Aperta o sininho de notificação. E deixe um gostei pra mim, pro crescimento do nosso canal. Um agradecimento à nossa espiritualidade. Meus amores, compartilhem esse vídeo com outras pessoas que precisam ouvir uma palavra, um conhecimento. Compartilhem o canal pra outras pessoas, né? Que precisam ouvir um acalento, um direcionamento, um alerta, uma dica da espiritualidade. Porque eu sei, meus amores, que aqui espiritualidade fala, tá? Deixem aí os pedidos de orações. E, meus amores, minha agenda está fechada, tá? Nem adianta, porque eu não consigo nem atender celular. Tá bom, meus amores? A agenda está fechada. Só em dezembro agora. Tá? Beijo, meus amores. Salve, salve, salve. Fiquem com Deus. Sinto muito, me perdoe. Eu te amo, sou grato. Axé, meus amores. Vida me surpreenda. A vida vai surpreender a vida de vocês aí. Tá? Beijo.